hoje é dia de praticidade aí na nossa cozinha este pão ele é muito fácil não precisa nem de batedeira praticamente utiliza três ingredientes não tem farinha não tem ovo não tem goma xantana acredite se quiser fique comigo até o final deste vídeo e veja como é possível fazer um pão tão gostoso com apenas esses ingredientes olá são luciane marques e este é o canal chefe gluten free aqui postamos receitas semanalmente todas elas sem glúten hoje nós vamos aprender a fazer este pão de arroz integral este pão é super macio fica cheio de alvéolos fica crocante por fora e você vai usar o liquidificador para fazer este pão todos os ingredientes estão aqui embaixo na descrição deste vídeo passo a passo para que você possa acompanhar esse vídeo e fazer essa receita reproduzir este pão delicioso aí na sua casa que eu tenho certeza que vai ser um grande sucesso também como foi aqui em casa e essa é uma receita vegana bora para a receita e para esta receita você vai iniciar colocando 350 gramas de arroz integral e biológico de molho por pelo menos uma hora e meia lembre-se que o arroz integral ele é um grão mais duro e você na hora de triturar vai ganhar tempo vai ser mais fácil eu estou usando o arroz basmati integral biológico também que é orgânico após esse período escorra toda essa água do arroz lava e passe em água corrente escorra bem e vamos colocar no liquidificador adicionamos 300 ml de água e aqui eu quero fazer uma observação para vocês porque nós vamos triturar esse arroz cerca de 4 a 5 minutos até que ele fique com a massa bem fininha o ideal é que ele fique no ponto de creme vocês vão ver que durante o preparo eu verifico entre os dedos se existe ainda alguns grãozinhos porque se parecer entre os dedos que tem um grãozinho de areia é porque ainda precisa ser mais triturado e tem que ficar lisinho é um creme mesmo e isso aquece a massa porque o liquidificador quando vai triturando ele vai fazendo esse atrito com a massa e vai superaquecendo e isso para o fermento pode não ser muito bom porque se atingir uma determinada temperatura você pode meio que queimar o seu fermento e ele não vai crescer tanto então eu aconselho você a usar água gelada continue batendo e vamos adicionar agora 80 ml de azeite uma colher de sopa de açúcar da sua preferência eu aqui tô usando o amarelo uma colher de chá de sal um oitavo de colher de chá de cremor tártaro que é opcional uma colher de chá de vinagre de maçã continue batendo até que a massa fique como um creme bem fininha teste entre seus dedos e observe aqui a textura dessa massa quando sua massa atingir o ponto de creme pode adicionar 7 gramas de fermento biológico seco instantâneo e agora bata apenas o suficiente para misturar o fermento na massa prepare a forma e eu aqui estou usando duas formas que medem 9 por 6 centímetros com 6 cavidades cada uma mas você pode usar uma outra forma conforme a sua preferência e disponibilidade essa massa rende 10 pães nesse tamanho que eu estou fazendo agora cubra e deixe fermentar por cerca de 20 a 30 minutos mas observe a superfície dos seus pães pré aqueça o seu forno a 200 graus assim na hora que os seus pães forem para o forno ele já estará na temperatura correta vamos olhar olha como cresceram estão bem estufadinhos e chegou a grudar no papel alumínio que eu coloquei para cobrir vamos levar para assar e aqui na hora que eu colocar os meus pães no forno eu vou pulverizar água nas paredes do forno porque vou gerar vapor e isso vai ajudar a dar mais crocância para o pão essas formas não cabem lado a lado no meu forno então eu vou colocar uma embaixo da grade e a outra em cima e depois eu vou trocar para que elas fiquem assadas por igual asse a 200 graus por aproximadamente 25 a 30 minutos mas fique atento ao aroma ao teste do palito e a aparência do seu pão espete um palito no centro do seu pão se sair seco é porque já está pronto vamos olhar uau que lindo que estão olha tá um cheiro aqui maravilhoso vamos retirar os nossos pães do forno e vamos desenformar e deixar esfriar sobre uma grade eu quero convidar você para participar do nosso canal lá no telegram desafio 30 dias sem glúten por lá você vai acessar diversos conteúdos gratuitamente como o mini curso bases para panificação glúten free com muito conteúdo principalmente para quem está iniciando na estrada da panificação sem glúten muitas dicas legais de como você manter a sua massa macia estruturar melhor a sua massa dicas de substituição de farinhas e também você vai acessar um mix de farinhas básico um chefe glúten free é um mix de farinhas criado para você ter aí como coringa na sua cozinha e que você pode fazer bolos empada wafers panquecas temos aqui no nosso canal uma playlist com várias receitas usando o mix de farinhas básico um do chefe glúten free além de você poder acessar o nosso tutorial de fermentação natural sem glúten partindo do zero também fica muito mais fácil para nós conversarmos por lá basta você focar a câmara do seu celular para este código que está aparecendo aqui na tela e você vai direto para o canal ou então vai no link aqui na descrição do nosso vídeo e você já vai acessar diretamente o nosso canal lá no telegram participe tem uma pesquisa que estou fazendo por lá que é para conhecer mais você e saber quais são as suas maiores dúvidas e assim estreitar a nossa parceria bora para receita nossos pães já esfriaram vamos olhar vamos cortar para ver como ficou estou muito curiosa olha que lindo olha como está macio crocante por fora que essa cobertura deles está maravilhosa olha quantos alvéolos essa massa está muito macia muito mesmo esse pão é delicioso tem um sabor muito bom é basicamente a mesma receita do pão tigre de arroz só que o pão tigre de arroz é feito com arroz branco e esse é com arroz integral então ele tem mais fibra e ele já é mais saudável do que o pão tigre de arroz façam experimentem é delicioso e super prático não é mesmo é um pãozinho que você pode fazer para uma visita para um lanchinho da tarde muito rápido gostou desse vídeo gostou dessa receita então dá um like nesse vídeo compartilha com seus amigos nas suas redes sociais com todas as suas amigas que amam pães diferentes que estão aí mudando seus hábitos alimentares assim como você compartilhe esta ideia e deixe aqui embaixo o seu comentário se você novo por aqui está chegando no canal agora eu convido você a olhar todas as nossas outras receitas temos muitas aqui no canal e quero que você seja muito bem vindo aqui te vejo no próximo vídeo tchau e aí 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 e aí